Olá bela adormecida Eu quero ouvir a história mais negra da tua vida Foi omitida, escondida, nunca esquecida Vista num rosto pintado que esconde a ferida Ninguém consegue ouvir aquilo que a mente tem Vem no silêncio da culpa causada por outro alguém Sem conselho foi no mal que ela procurou o bem No presente vivador que um dia viveu a mãe Um belo amor virou terror, amargo sabor Nos teus olhos vi esperança no teu rostador Acordo um sonho pintado, futuro promissor De louco para agressivo, logo virando agressor Escutas, ofensas e palavras que carregam culpas As lágrimas noturnas, olheiras e rugas Gritos, ouvintes, em casa vidros partidos Sem lutas, amanhã tudo passou com mais um beijo de desculpas Ainda te lembras da primeira vez Todas aquelas ofensas após gravidez A avidez que limitava a tua lucidez Com a rapidez que propagava aos mil e um porquês Porquê? De amar quem desmagou e manter sentimento Sofrimento, humilhação, que acaba em lamento Silêncio, tu quebra agora esse argumento Evita que o filme acabe com mais um final sangrente Coisas que eu nunca vou entender As dores que só uma mulher pode saber Me diga, moça, de onde tiras tanta força pra viver Coisas que eu nunca vou entender Entender Já passou da hora da gente escutar Bela adormecida Descobriste que príncipe encantado não existe O bastidor esconde um filme que ninguém assiste Onde a trama é de terror e o final é triste Olá, bela adormecida Me diga, quanta reza nunca foi ouvida Me diga, quanto pés essa alma ferida O que esconde por trás essa manga comprida Me diga, coisas que eu nunca vou entender As dores que só uma mulher pode saber Me diga, moça, de onde tiras tanta força pra viver Mas só você compreende o quanto o peito sofre Feito o cofre, esconde o segredo que ninguém descobre Pois sempre tem alguém que o encobre Já que é um pecado fala sobre Mas o mundo sempre soube E a gente finge que não houve Precisamos acordar Mulheres digam o que houve É hora da gente escutar Já passou da hora da gente escutar E se eu tivesse te escutado antes Teria sido bastante Se eu pudesse voltar atrás Agora já é tarde demais Descanse em paz, vela adormecida E que a sua história seja finalmente ouvida Coisas que eu nunca vou entender As dores que só uma mulher pode saber Me diga, moça, de onde tiras tanta força pra viver Coisas que eu nunca vou entender Entender Já passou da hora da gente escutar Coisas que eu nunca vou entender As dores que só uma mulher pode saber Me diga, moça, de onde tiras tanta força pra viver Coisas que eu nunca vou entender Coisas que eu nunca vou entender Entender Já passou da hora da gente escutar Não, não, nãoум... Eu não sei... Não, não... Não, não, não... Não, não... Então, não, não, não... Eu ISOodor Obrigado.